Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje, vou tirar mais uma dúvida aqui sobre a série Estúdio Silhouette V4. Eu tenho recebido aqui alguns comentários no Facebook e até mesmo no nosso canal aqui do YouTube. A seguinte dúvida, querido e maravilhoso professor, como é que faz para remover as atualizações? Toda vez que eu abro o Estúdio Silhouette, pede para fazer a atualização. Mas eu não estou a fim de fazer a atualização, meu filho! Como é que eu faço? Muito simples! Você vai ter que fazer o seguinte. Primeiramente, é interessante você vir aqui no menu Ajuda e vem aqui sobre o Estúdio Silhouette. Ele vai fornecer aqui a seguinte informação. Você está utilizando o Estúdio versão 4.1.197SS. E aí, eu vou entrar aqui no meu navegador e você digita aí silhueteamerica.com.br software, do jeitinho que está aqui. E aí, você tem aqui as últimas versões, tá certo? Aqui, ó, beta version 4.1.339 beta e tem aqui 4.1.201. Então, a última é essa aqui. Se você quiser saber mais informações, por exemplo, ó, esse aqui, você vem aqui em notes. E aí, se você não entende nada de inglês, o que você faz? Você seleciona, copia o lado direito do mouse e vai lá no Google Translate. Eu já copiei aqui, ó. Então, ele está falando que nessa nova versão, está corrigido o acidente que ocorreu ocasionalmente ao importar bibliotecas de versões da pré-nuvem. Credenciais do import library podem agora ser inseridas com sucesso sem precisar selecionar o campo de senha primeiro. Bacana, estava tendo esse problema também. Já vou resolver isso aqui agora. Exportar grandes bibliotecas locais não causa mais falhas. O Studio Silhouette não se torna mais insensível a atualizar sua biblioteca após a instalação da versão 4.1 sobre o 3.6. Bem interessante isso aqui. Isso daquela versão, né? Se a gente pegar a mais atual, o que você faz? Seleciona e aí você vai ver também a última atualização. Na verdade, é sempre interessante você estar atualizando o seu software, porque são correções de bugs, ou seja, problemas que ocorrem e aí você acha que o problema é com você, mas na verdade é problema no software. Então, fique sempre atento para você realmente fazer a atualização. Eu, particularmente, prefiro deixar desativado lá no Studio Silhouette V4, porque eu gosto de entrar sempre aqui no site silhouetteamerica.com.br e verificar aqui quais foram as correções. Beleza? Bom também. Então, o que você vai fazer? Vamos voltar lá para o Studio Silhouette e você vai selecionar aqui o menu editar, preferências ou pressionar a tecla Ctrl K. E aí você vai selecionar aqui o ícone exatamente do Studio Silhouette. E aqui, verificar atualizações, eu deixo como nunca. O seu provavelmente está diariamente, semanalmente. E aí é só você colocar nunca. Eu deixo nunca para não ficar incomodando, porque toda vez que você for abrir e ficar aparecendo é complicado. Caso você não tenha atualizado, vai ficar sempre aparecendo essa mensagem. Então, eu, particularmente, deixo desativado e frequentemente visito o site silhouetteamerica.com.br. Tá certo? Aí é questão de gosto e gosto não se discute. Não é simplesmente clicar em OK para fazer a atualização e aí você nem sabe o que foi atualizado, o que foi realmente corrigido. Ok? Então, se você gostou dessa videoaula, clica no botão curtir, compartilhe para que outros amigos possam saber sobre essas atualizações, né? Como deixar desativado e verificar lá para que você possa saber o que realmente foi atualizado. E, na verdade, até fazer a tradução, porque muita gente não sabe o inglês. Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o fim! E aí E aí E aí